O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, substancial ao Pai e ao Filho, com a mesma importância e divindade, pois são um só. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo fala, ordena, nos dá coragem, nos traz a verdade. É Ele quem nos conduz nos caminhos de Deus, pois Ele habita em nós. O Espírito Santo nos foi prometido. Eu vos darei um coração novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós, colocarei o meu Espírito. Ele foi esperado quando Jesus disse, Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do Espírito Santo. Ele foi enviado. Veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E por fim, Ele foi acolhido. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conduzia. Existe uma pequena história que ilustra o Espírito Santo. Diz que quando Jesus sobe aos céus e se reencontra com o Pai, eles se abraçam, e neste abraço acontece uma explosão de amor pela humanidade. A esse amor chamamos de Espírito Santo que vem sobre nós. É através do Espírito Santo que nos reconhecemos amados e filhos. O Espírito Santo que vem sobre nós.